Abertura Boa semana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos trazer aqui uma pequena atualização de algo que eu quero fazer nos próximos dias. Estamos a um mês das novas consolas, as consolas de nova geração, Playstation 5 e Xbox Series X, S. E portanto, está na hora de fazermos aqui alguns vídeos relacionados com especificações, novidades, coisas que já há que tempos queria trazer, mas só agora é que me caiu a ficha, é pá, falta um mês, ou menos já, menos que um mês, para as novas consolas chegarem. Portanto, está na hora de fazermos aqui um pequeno apanhado de funcionalidades, coisas que me chamaram a atenção. Posso-vos dizer que já estou a gravar este vídeo de anunciar, digamos assim, esta nova série, digamos, mais informativa sobre as novas consolas e já deixei dois vídeos gravados, já tenho dois preparados, portanto, um para a Playstation 5 e um para a Xbox Series X. Eu disse meu nome, não disse? Disse. E portanto, o desafio que eu vos venho trazer neste vídeo mais concretamente, e isto vai ser um vídeo muito curtinho, um vídeo só para vos dar então aqui algum contexto, queria-vos lançar o desafio há muito tempo e era algo que eu queria trazer com mais frequência ao canal, mas obviamente que não tem havido necessidade porque temos o podcast onde vos damos a oportunidade de se meter as vossas questões, as vossas dúvidas, os vossos temas, mas eu aqui queria pedir-vos que deixassem nos comentários, ou mesmo no Twitter, na rede social, sigam-me, sobretudo no Twitter, questões relacionadas com as próximas gerações de consoles. Sei lá, não é que vocês não estejam informados que estão, melhor que eu, muitas vezes, aqui a questão é sequer a minha opinião, o que é que acham, o que é que eu acho sobre determinada funcionalidade, sobre a consola em questão, sobre os jogos, etc. Aquilo que vocês sabem que eu faço e que gosto de trazer nestes blogs, e é esse o desafio que eu vos lance, um vídeo, quero fazer um vídeo dedicado às novas consolas, portanto, se houver, obviamente, respostas, melhor, as vossas perguntas nos comentários, se houver número suficiente para eu fazer um vídeo, eu farei. Já fiz vários vídeos no passado, já tenho saudades de fazer vídeos exclusivamente a responder-vos perguntas, já tivemos até inclusivamente em lives a fazer isso, e eu há muito tempo que eu não trago, e se calhar está na hora alguma dúvida que ainda tenhas, porque as pessoas, apesar de estarem informadas, pode haver coisas que nos passem, e outras pessoas, se calhar, que nem estão com paciência para acompanhar as novidades sobre as novas consoles, e que se calhar querem que eu vos ajude a dizer alguma opinião. Não é uma opinião hands-on, atenção, neste momento estou tabula rasa como vocês, tudo o que eu sei está na mente, como costumo dizer, mas se calhar, perante a experiência que eu tenho de todas as gerações que experienciei, todas as passagens, novas gerações, portanto, eu neste momento tenho uma visão, se calhar, mais abrangente, neste momento tenho algumas ideias mais claras do que aí vem, entre as promessas e aquilo que se calhar a gente vai mesmo receber, e é isso, digam vocês nos comentários que questões é que gostariam, se calhar podemos fazer mesmo aqui um vídeo bastante interessante, em termos de informação, sobre tudo o que vocês quiserem que eu fale sobre a nova geração de consolas, portanto, Playstation 5, Xbox Series X, comandos, jogos, etc., tudo o que esteja relacionado com a nova geração. Paralelamente a esse vídeo que vai entrar nesta série, digamos assim, com a vossa participação, pois obviamente eu vou citar quem é que fez a questão, vou então debruçar-me, já tenho aqui algumas ideias de alguns vídeos que eu quero fazer cobertura, portanto, vamos ver se eu consigo ter tempo para fazer estes vídeos todos, espero que sim, e é isso. Não quero avançar mais, digam nos comentários então, subscrevam o canal se ainda não se tiverem subscritos, porque malta, está aí a chegar uma nova geração de consolas, e há muita coisa para jogar, portanto há muita coisa para a gente se divertir no futuro, espero obviamente abraçar e ajudar-vos a escolher e informar-vos sobre estes jogos. Obrigado por assistirem, não se esqueçam de deixar um like também para apoiar este vídeo, e vemos-nos no próximo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado. 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 Obrigado.